Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? Quando sai algum filme baseado em fatos reais, a gente já fica até mais interessado. Quando é de terror, dá aquela trancadinha mais forte. Só que quando é sobre fato histórico, aí a gente tem que ficar com um pezinho pra trás. E tem alguns filmes famosos aí que não foram tão fiéis quanto a gente imaginou. Vamos conferir quais são? Em 2000, um filme que lotou as salas de cinema foi O Gladiador. Cê lembra? Por que o herói não se revela e nos diz seu verdadeiro nome? Você tem um nome? Meu nome é Gladiador. Ele até rendeu um Oscar de melhor ator pro Russell Crowe, que fez o Maximus, que esse é um nome muito incrível, né? Július Maximus Antonius. Tinha também o Joaquim Fênix, né? Também conhecido como Joaquim Fênix, no elenco, interpretando o Carrasco Cômodo. É um filmão, assim, de dar com o pau. Na história do filme, o Imperador Marco Aurélio, que já tá com a saúde debilitada, planeja passar o seu título pro General Maximus, e não pro filho dele, o Cômodo. Que aí seria cômodo demais também, né? O povo que eu dei minhas piadinhas agora tá tendo um... Mas é bom, é bom que dor de barriga melhora a flora intestinal. Será que eu vou passar o resto da vida no banheiro? Só que aí o cômodo fica pistola, mata o pai e se torna imperador. E aí vai atrás do Maximus, mata a família dele, e aí começa um quebra-pau do cômodo tentando matar o Maximus, e do Maximus tentando se vingar do cômodo. É difícil falar Maximus... Maximus cômodo, cômodo, Max... Só que na história real, nem tudo foi desse jeito. Pra começar, que o Maximus nem existiu de verdade, ele é um personagem fictício. Mas o cômodo, sim, esse foi real, e foi considerado um dos imperadores mais violentos da antiguidade. Mas ele não matou o pai pra assumir o cargo de imperador. Na verdade, quando ele tinha 17 anos, ele começou a reinar junto com o pai dele. E depois que o Marco Aurélio morreu, ele assumiu o posto naturalmente. No filme, a irmã do cômodo odiava ele, e isso era de verdade. Mas ela não se deu bem como no filme, e acabou sendo executada depois de armar uma emboscada pra ele. Outra coisa é que o cômodo lá é o... né, o Maximus do negócio, entendeu? O Maximus. Ele mata todo mundo e todo animal que ele coloca lá. Mas tem algumas dúvidas sobre a capacidade desses inimigos que colocavam pra brigar com ele. Se eles eram realmente fortes, ou se eles colocavam alguns inimigos meio capenga lá, pra ele conseguir fazer bonito pro público. E quando aparecem romanos montados em cavalos, isso é verdade. Mas na época, eles não usavam estribos que nem cowboys, né? Eles montavam direto nos bichos. E diferente do que a gente viu no filme, ele não morre durante uma batalha. Na verdade, ele é estrangulado pelo seu instrutor de luta, um gladiador chamado Narciso Mérida, que provavelmente foi subornado por um grupo de pessoas que odiavam o cômodo por ele ser um carrasco mimado. Em 1995, Coração Valente tomou conta do Oscar. Eu sou o William Wallace. E estou vendo um exército de meus conterrâneos que está desafiando a tirania. Ele foi indicado pra 10 categorias e levou 5 pra casa. Uma delas foi a de melhor filme. A história era sobre a guerra da independência da Escócia. E quem fazia o papel principal era o Mel Gibson. Ninguém aqui está falando que o filme é ruim. Tanto que Coração Valente tem uma porrada de fãs até hoje. E eu não cometeria essa injustiça. Só que nem tudo que a gente viu na telona aconteceu daquele jeito. Começando pelo nome do filme. O Coração Valente não era o Wallace. Era na verdade o vilão, o Roberto de Bruce. Ele pediu pro Sir James Douglas levar o coração dele até Jerusalém depois que ele morresse. Isso porque ele era obcecado por aquelas cruzadas em direção à Terra Santa e coisa e tal. E não deu certo, porque o coração foi enterrado lá pela Escócia mesmo em 1329. Agora que você sabe que o Coração Valente não era o William Wallace, você lembra daquela cena de batalha de Stirling que o Wallace acaba vencendo os ingleses e foi considerado uma das maiores cenas de batalha da história do cinema? Por ser bem sanguinário e tudo mais? Então, essa treta tem até nome por causa da ponte Stirling, que existe até hoje lá na Escócia. Acontece é que ela é estreita. E pros ingleses atravessarem, eles precisam ir aos pouquinhos. E isso facilitava pro exército do Wallace, que esperava um grupo chegar e ia pra cima com os dois pés no peito. No filme só faltou esse detalhezinho pequeno, né? A ponte. E na vida real, a batalha não foi tão disputada assim. E o parzinho romântico entre o Wallace e a Isabela da França? Pois é, né? Tudo mentira. Os dois personagens são reais e ela realmente foi noiva do príncipe Edward. Só que ela nasceu em 1295. E as batalhas aí aconteceram entre 1297 e 1298. Ou seja, ela só tinha 3 anos de idade. Acho que uma mamadeira com a espada não fica muito legal, né? E ao invés de estar na Escócia passando informações privilegiadas e tendo um caso com o general, ela tava lá só engatinhando em Paris. Mas peraí, deixa eu te perguntar um negócio. Por acaso você já tá inscrito no canal? Se você vem aqui sempre e se inscreve, é a sua inscrição e seus comentários que vão me fazer entender o que você gosta e vai permitir que eu venha aqui trazer mais um conteúdo crocante pra você. Bora fazer parte desse clube do pão de queijo? Eu fecho com você e você fecho comigo. E é assim que a gente vai crescer e dominar o mundo. Agora, se tem um momento histórico que rendeu filme, foi a Segunda Guerra Mundial, né? E um momento bastante conhecido foi o ataque a Pearl Harbor, em dezembro de 1941, quando o Japão decidiu fazer um bombardeio surpresa na base naval de Honolulu, que fica no Havaí, que é território dos Estados Unidos. Que nem tinha se envolvido com a guerra ainda, né? A ideia era tentar evitar que uma frota militar americana dê esse trabalho pra eles quando eles fossem fazer uma ofensiva contra os britânicos e os holandeses. Aí em 2001, eles fizeram um filme pra contar essa história, com o Ben Affleck no papel principal de capitão. Ele e quase todos os outros envolvidos são fictícios, né? São de mentirinha. Mas um dos maiores erros do filme é dizer que os generais de alta patente ficaram sabendo dos ataques meio que em tempo real. Sendo que, na verdade, quando o almirante Kimmel recebe a notícia do bombardeio, ele já tinha acontecido. Cá pra nós que a comunicação nos anos 40 não era aquelas coisas todas, né? E pra puxar uma sardinha pros americanos no filme, eles mostram as naves japonesas mirando em hospitais. Mas isso aí não é verdade. O alvo principal era o porto e as frotas militares, sendo que um hospital foi atingido pela explosão, mas só um funcionário acabou morrendo. E foi num tiroteio. Não foi por conta das bombas, não, tá? E o Marlboro Light, que muitos personagens aparecem fumando, também não existiam nessa época, porque eles foram lançados nos Estados Unidos só nos anos 70. O transatlântico britânico gigante Queen Mary aparece todo vitorioso, colorido no filme, né? E, gente, não é carnaval não, assim, é guerra. Na época, os navios eram todos pintados de cinza pra tentar se camuflar no oceano e chamar menos atenção possível. Já que eles eram muito grandes e estavam sob ataque, a pior ideia do mundo ia ser colocar umas torres vermelhas nele, né? Pra ser, gente, ataque aqui, né? Mais fácil. E voltando pra antiguidade, o filme 300 virou assunto em 2006. Mas hoje, nós morámos em inferno! O maluco é brabo. E especialmente pros brasileiros, porque o Rodrigo Santoro tava no papel do vilão, e todos eram do Brasil, e o Galvão apareceu, e tocou a vinheta e tudo mais. Que a gente gosta quando o brasileiro dá certo, né? O enredo, basicamente, é sobre a guerra entre o rei Leônidas e seus 300 soldados, quanto o rei persa Xerxes, que no caso é o Rodrigo Santoro, careca e muito estranho. E já vamos começar com ele, então. No filme, ele é o personagem mais diferentão. E se considera um deus entre os persas. O que é improvável, já que os persas tinham uma forte crença no... Presta atenção! Zoroastrismo! É uma palavra certa. E essa ideia de governantes que se achavam deuses é a coisa mais típica de outros povos, como os egípcios, por exemplo. A aparência dele também não é muito fiel aos fatos históricos. Os reis persas geralmente usavam barba e bigodes compridos. Dificilmente alguém ia se depilar dos pés à cabeça, como é retratado lá no filme. Aquele monte de piercing também é mais típico dos punks dos anos 70 do que dos persas de 400 e poucos anos antes de Cristo. E ele e o Leônidas nunca se encontraram, de fato. É verdade que teve uma tentativa da Pérsia de convencer os espartanos a se entregarem. Mas esse foi um convite feito por um mensageiro do Xerxes. Os dois nunca tiveram um contato real. E a tentativa não deu certo. Isso aconteceu tanto no filme quanto na vida real. E nos anos 60, um filme que se tornou um clássico foi o da Cleópatra, a rainha do Egito. Isso aqui é o nome dela em egípcio. Ele foi uma mega produção, sendo um dos mais caros já produzidos na época. A história gira em torno da Cleópatra... Cleópatra é um nome difícil de falar. A história gira em torno da Cleópatra e como ela assumiu o poder no Egito. Com a ajuda do César, que era amante dela e que queria conquistar o mundo e ser tipo o novo Alexandre o Grande. É tipo um rodeiro de novela das oito. No filme tem muitos erros. Principalmente se a gente comparar como as coisas aconteciam de verdade naquela época. Principalmente do funcionamento do Império Romano. César era um ditador. E não precisava da aprovação do Senado para instaurar uma lei. Alguns personagens históricos, como o Cícero, que aparece o tempo todo no filme, já não tinha mais participação política na época que César se tornou ditador. E por aí vai. Então não dá para substituir um livro de história por esse filme. Mas o que o filme mais pecou de longe foi na escolha do elenco. E o motivo assim é muito simples. A Cleópatra foi rainha do Egito. Agora saiu com a Cleópatra, sabe? Foi incrível. Essa que todo mundo conhece foi a sétima. Porque sim, existiram várias Cleópatras. Agora eu sou o rei da Cleópatra. Agora eu falo tudo. Cleópatra, 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 blá blá blá. Mas independente de qual, todas elas eram egípcias. E o Egito fica em qual continente? Deixa eu te ajudar porque eu sei que a geografia ali não é. Na África. Ou seja, historicamente falando, todos os personagens do filme que são egípcios, ou pelo menos a maioria, devia ser negra, né? Como na vida real. Na África, Egito. Entendeu? O lance foi que em 63, o pessoal não tinha essa consciência de manter a etnia dos personagens históricos. Por exemplo, numa digitalização, ela devia ser assim, né? Bem diferente da atriz que fez. Mas como a Cleópatra sempre foi uma figura conhecida pela sua beleza, eles resolveram pegar o maior padrão de beleza europeu que eles tinham na época. E por isso escolheram a Elizabeth Taylor para o papel. Uma outra coisa que nunca aconteceu foi aquela entrada magnífica que ela faz em Roma. Aquilo ali, meu filho, é pura ficção. Porque eu sou rica! E até hoje, muita gente culpa esse filme como responsável por algumas gerações não saberem que o pessoal do Egito é africano. Bom, meus queridos amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E ó, tem muito mais filme pra gente falar, né? Mas eu preciso que eu cerveja os outros aqui também, porque tem mais coisas aqui no plantel do Nerd Show. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!